Música Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Logo em seguida, os mingos começaram a sair do meio do matagal. Parecia que tinham acabado de acordar de uma soneca de três meses. O último mingo a aparecer foi o Mekley. Ele veio carregando alguma coisa espetada numa estaca, que no começo não consegui ver o que era. Mas quando ele chegou mais perto, percebi que era o senhor petisco. O Mekley não estava usando cinto, o que achei esquisito. Daí me lembrei de uma coisa e enfiei a mão no bolso do casaco. Era um treco frio de metal. Quando o Raul e eu passamos pelo acampamento dos mingos, devo ter colocado a fivela do cinto no bolso sem querer. Fiquei em pânico porque sabia que o Mekley mingo estava atrás de mim. Se tem um pessoal que a galera da cidade odeia mais do que qualquer um, são os mingos. Então, quando atacaram, todo mundo se voltou contra eles. Bom, todo mundo menos eu. Aquela altura já não queria saber de mais nada. Os mingos vieram para cima e eu só procurei um lugar para me esconder. Tinha um buraco enorme nas ruínas da muralha e me enfiei lá dentro. E o Raul e veio logo atrás. A briga estava feia ao redor e duvidei que a gente fosse conseguir sair dali vivo. O Raul e também achava a mesma coisa. E me falou que se eu sobrevivesse e ele não, poderia ficar com todos os seus jogos de videogame. Procurei uma caneta nos bolsos para oficializar a promessa. Mas só encontrei aquela fivela de cinto idiota. E daí nada mais importava, porque cinco segundos depois, o chão começou a tremer. Parecia que estava rolando um terremoto. Pensei que a gente ia ser enterrado vivo. Eu só pensava que ia acabar no museu, junto com o Raul e quando escavasse os escombros. Dali algumas centenas de anos. Logo o chão parou de tremer. E depois de um tempinho, espichamos a cabeça para fora do esconderijo, para ver o que estava acontecendo. A escavadeira já tinha limpado três quartos da rua, arrastando tudo que aparecia no caminho. E eu não sei se o motorista não estava vendo o povo no meio da rua, ou se não estava nem aí. Nessa hora a neve já estava derretendo. E estava virando tudo um lamaçal. Quando a escavadeira terminou, a rua toda ficou em silêncio. Os únicos sons eram da galera que teve menos sorte do que nós. E o mais louco foi que depois que a rua foi limpa, a gente não tinha mais por que lutar. Todo mundo só voltou para casa. Sinceramente, para começo de conversa, eu nem lembrava mais direito o motivo de tanta briga. Dia da semana, sexta-feira. Já faz uma semana que as aulas recomeçaram, e esquentou bastante nos últimos dias. Não vou reclamar do calor nem nada, mas acho que a pior parte do inverno já era. Por isso não estou tão preocupado com o porco. Na real, ele deve estar na Flórida, ou algo assim, curtindo a vida. Ainda tem um pouco de neve pelo chão aqui no bairro. O Mitchell Pickett está curtindo bastante o trenó motorizado, que comprou com toda a grana que faturou neste inverno. Acho que quem diz que a guerra não vale a pena deveria rever suas opiniões. E o Mitchell não foi o único que se deu bem. O Trevor Nix agora joga rock com os moleques da parte de baixo todos os dias depois da escola. Então acho que é isso que dá ser um traidor. Mas eu é que não vou reclamar. Estou contente por ter escapado deste inverno vivo. O que aprendi sobre mim mesmo é que não tenho vocação para ser herói. Pode acreditar. Fico feliz por existirem pessoas desse tipo por aí. Mas o mundo precisa de caras como eu também. Porque se os seres humanos ainda existirem daqui a 500 milhões de anos, vai ser por causa dos Greg Refles da vida, que sempre arrumam um jeito de sobreviver. Obrigada por você estar juntinho aqui comigo. Logo, logo vou trazer a leitura de um outro livro do Diário de um Banana para vocês. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti